Olá, o Globo Ciência está de volta diretamente de Ouro Preto, Minas Gerais. Você sabia que a economia de Ouro Preto, apesar de depender muito do turismo, aqui há também importantes indústrias metalúrgicas e de mineração? Pois então, o programa de hoje está falando justamente sobre a nossa sociedade industrializada atual, onde o consumo é o principal motor de comportamento. Para o filósofo e sociólogo Herbert Marcuse, o nosso personagem de hoje, esse sistema é altamente alienante e opressor. E para ele, a solução do problema estava na revolução. E Marcuse acreditava que as verdadeiras revoluções surgiam da libido. Essa energia instintiva seria o explosivo necessário para a transformação do mundo. E a revolução contra a sociedade tecnológica, que disciplina o corpo e a mente, deveria ser feita, a seu ver, pela juventude. Vocês já ouviram falar sobre o movimento de maio de 68, certo? Bom, foi uma revolta estudantil que aconteceu em Paris, na França, onde os estudantes fizeram greves, invadiram fábricas e se envolveram em confrontos com a polícia. Segundo alguns filósofos e historiadores, as rebeliões de 68 foram o evento revolucionário mais importante do século XX. E sabe quem foi um dos principais ideólogos dessa revolução? Ele mesmo, Herbert Marcuse. E na época, ele tinha 70 anos. Devido a esse engajamento e postura crítica assumida durante o movimento de maio de 68, Marcuse ficou conhecido, inclusive, aqui no Brasil. Chegou a hora de anunciar qual dos dois grupos separou menos coisas indispensáveis para se viver e a gente vai discutir por que alguns itens foram elencados como essenciais e outros como supérfluos. Para isso, eu trouxe aqui uma convidada especial, que é a filósofa Guiomar de Gramont. Ela é daqui da UFOP. E ela vai dar um embasamento maior sobre os itens, né? Por que algumas coisas são essenciais e por que outras não são tão essenciais. Vamos começar aqui com o pessoal da engenharia. O Raul, ele tem uma listinha ali que ele separou o que é indispensável e o que é supérfluo. Lê pra gente. Bom, de indispensável a gente trouxe a roupa, o computador, a calculadora gráfica, a lente de contato, que para o João é indispensável porque ele tem problema de visão, preservativo, o violão. Agora, como dispensável, a gente trouxe o HD externo, o videogame, o relógio e o MP3. Muito bem. Vamos ver agora o pessoal da filosofia e da música, né? Lê pra gente aí, Querian. Então, como itens indispensáveis, coloquei o leitor de livros digitais, o notebook, o cartão de banco, o cartão da UFOP, a camisinha e a câmera fotográfica. Só que tem uma questão, Guiomar. O Querian só elencou itens indispensáveis. Ele não incluiu nada como supérfluo. E os dois ali, o Jean, você já conhece bem, é seu aluno, eles não consideraram nada indispensável e também não consideraram nada supérfluo. Com exceção do Jean, que ele disse que indispensável é ele próprio. Sem narcisismo. Sem narcisismo, tá vendo? Professora, diante disso aqui, queria ouvir seus comentários. Bem, eles estão, os que colocaram apenas a si próprios como indispensáveis, como essenciais, eles estão mais em acordo com as ideias de Marcuse, que pensava que muitas necessidades falsas são induzidas aos seres humanos pela sociedade tecnológica. Agora, eu queria devolver a pergunta para os meninos. Há dois objetos aqui que vocês colocaram que estão em comum, tanto na lista da engenharia quanto na lista das artes filosofia, que são os computadores. Seria possível viver hoje sem os computadores? Por que colocar os computadores entre esses objetos? Por que eles seriam essenciais para todos vocês, jovens? Primeiramente, o computador, ele traz muita felicidade por causa da internet também. Negócio sobre livros, que a gente estuda. E tem outra coisa, o computador, ele... A gente que mora longe de casa, por exemplo, traz a comunicação com os pais, com os parentes muito mais rápido do que você achar que é uma coisa mais simples, como carta, telefone mesmo. Você pode ver a pessoa, pode conversar por mais tempo, é mais barato, é uma coisa muito mais... Tipo assim, que te aproxima das pessoas mesmo, uma coisa mais rápida, já que você mora longe de casa. O que vocês pensam disso? Então, entre esses objetos, eu acho que nenhum elencado seriam essenciais para que eu viva. Mas esses objetos seriam essenciais para que eu viva bem. O que a gente percebe da fala do Kerian, e eu acho que todos vocês concordam, é que a tecnologia facilita a vida. E isso remete também a um estado utópico, que pensava Marcuse, que talvez fosse possível para o homem, em que todas as necessidades seriam atendidas, a tal ponto em que haveria um retorno a esse estado do homem nu, do homem apenas com a sua essência. Agora, eu queria perguntar para o Jean, que se coloca, coloca a si próprio como essencial. Jean, você usa roupas. Por que você usa roupas, então, se você considera que apenas você mesmo já seria suficiente? Quando me perguntaram o que me era indispensável, eu pensei em quantas roupas eu já tive, em quantas botas eu já vesti, em quantas calças eu já troquei, em quantas coisas com as quais eu já me relacionei. E cheguei à conclusão de que o que era indispensável era a relação que eu criava com elas. Era a singularidade de cada objeto e a relação afetiva que eu criava com eles. Inclusive com um copo de água ou com um prato de comida, que parecem-nos tão indispensáveis, muitas vezes. Ser social implica não em acreditar que as tecnologias nos são indispensáveis. Muitas vezes, o próprio desenvolvimento das tecnologias nos cega acerca disso. Talvez seja importante, muitas vezes, abrir os olhos para poder enxergar essa possível existência do homem nu. Bem, o que a gente percebe é que não há vencedores nesse debate. Na verdade, todos percebem, todos esses jovens que estão aqui, percebem os elementos escolhidos como elementos que facilitam a vida, que otimizam, que geram mais possibilidades de relações com o mundo. É curioso que vários deles escolheram objetos mais sofisticados ainda do que aqueles que seriam encontrados no mercado. Então, há uma tendência a buscar tecnologias mais avançadas. Contudo, o que resta para nós, como conclusão, é que a gente tem que ter consciência crítica sobre a nossa relação com esses objetos. Porque é essa consciência crítica que vai remeter àquilo que é essencial de verdade. Que somos nós mesmos e a nossa relação com o mundo, com os afetos, com aquilo que é realmente essencial para a nossa existência. Guilmar, olha, eu adorei. Se eu fosse aqui continuar esse debate, a gente ia ter que fazer N programas. Porque o assunto é altamente polêmico, complexo, mas muito instigante. É isso aí, gente. Para Marcuse, somente uma nova sensibilidade, uma nova racionalidade, seriam capazes de instaurar um mundo verdadeiramente humano. Ele chegou a fazer vários discursos engajados na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 60 e ao longo dos anos 70. Morreu de infarto numa visita à Alemanha, dez dias depois de completar 81 anos. Até o fim da sua vida, Marcuse criticou tanto os países comunistas quanto os capitalistas por suas falhas no processo democrático. A seu ver, nenhum dos dois tipos de sociedade conseguiu dar igualdade de condições a seus cidadãos. Ele morreu achando que a sociedade de consumo está tão arraigada em nós que uma transformação social seria impossível. Será? O que você acha? O Globo Ciência de hoje, como eu disse antes, é para refletir, para pensar. A gente encerra o programa aqui de ouro preto e até a semana que vem. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.